Música Novo Mecão, América do Felipe na grande área, Giovani tentou cruzar a cabeçada GOOOOOOOL Do Mecão, é do América O Ramos, tentou o drible ali, conseguiu, lá vai ele, passou pelo Zé Romário, chegou ali o Tales, tentou cortar ainda o Gustavo Na grande área, ajeitou, vai fazer, bateu GOOOOOOOL Primeiro tempo, fora de casa, diante da Juazeirense Passado já 47, a arbitragem prometeu o jogo até 48 nesse primeiro tempo Guião Augusto, bola com o Mauro Gabriel, bateu de longe, golaço GOOOOOOOL Do campeão de foda da Juazeirense